MÚSICA Sombra de Dúvida Distribuição Megafilmes Versão Brasileira Airbus Rússia Leve os cavalos para os tábulos E leve minha bagagem para a pousadada Muita gentileza O jeito como deixou o lugar me agrada Mas me diga, senhorita Como sabiam que eu viria? Esperamos a chegada do novo comandante, senhor Essa é a razão de toda decoração O novo comandante? Ora, um soldado é como qualquer outro Mas há apenas um Esteban Rojas Esteban Rojas? Filho de Dom Domingo? Sim O filho pródigo voltou E vejo que as coisas melhoraram muito em minha ausência Tudo exceto você, Josafari É caridade, senhor Você não sabia de nada antes E parece que esqueceu pouco que sabia Sim, sim Obrigado E agora, senhorita O melhor quarto da pousada para Esteban Rojas Claro, senhor Oh, não, não Vamos tentar de novo Cabo O que vai dizer ao novo comandante se ele perguntar por mim? Que em todo o exército do rei não há ninguém mais bravo Sim Mais elegante Sim Ou mais idiota Sim Não, não, não Mais inteligente Você continua falando errado Mas eu acho que ele não acreditará nisso, sargento Por que acha isso? O senhor acreditaria se fosse o comandante? O senhor acreditaria se mostrasse em alguém como o senhor E dissessem que é o homem mais inteligente de todo o exército? Não, eu não acreditaria Mas isso mostra que eu sou inteligente Eu conheço um idiota quando vejo um Sargento Senhor magistrado Mande um homem até a estrada Mande o vigiar o comandante e me avise assim que ele se aproximar Eu estarei na pousada Pois não, excelência Excelência Dona Alejandro Permita que lhe apresente meu filho Diego Acho que não o conheceu quando nos visitou Don Diego Por favor, sim Obrigado Vieram para receber o novo comandante? Sim Ouvi falar muito do capitão Melendez E só ele Sua reputação é ótima Como você ousa? Como ousa discutir? Não, senhor Eu não gosto de insolences Vou lhe dar uma lição Abaixe essa espada Senhor Fui designado magistrado do rei nesse povoado Eu não pretendo permitir duelos ou desordem de qualquer homem Eu sabia que seria um erro voltar a Los Angeles Nesse caso Não será difícil para o senhor deixar esse povoado o mais rápido possível Não, de forma alguma Gomes, leve isso para o meu quarto Mas deixe o baú na carruagem Nós partiremos ao amanhecer Há meses que ninguém desrespeita a lei e a ordem em Los Angeles Com o senhor e com o capitão Melendez Nós voltaremos a ter dias de paz e tranquilidade A Califórnia da sua infância, Diego Eu me lembro desses dias, pai Nessa época não se sabia nada de zorro Nem se precisava dele Esse... esse zorro, o fora da lei Sentem que ele perturbará a paz do povoado? Nunca fez isso, excelência Ele só lutava contra as injustiças E a tirania Mesmo assim, é um fora da lei Eu duvido que ele tenha coragem de aparecer novamente E será muito bom Não acha, Maria? Ele nunca aparece sem máscara, senhor Nem aqui, nem em lugar nenhum Sabe, ele deve ser muito feio Por isso esconde o rosto Para mim, ele é o homem mais bonito que eu já vi Então já ouviu sem máscara Ah não, senhor Mas tem algumas coisas que eu sei Por ser mulher O comandante O comandante está chegando O comandante está chegando Assumam seus postos Dona Alejandro Sim? Como cidadão respeitável ficará a meu lado Para receber um novo comandante Será uma honra, excelência A caridade Sabe o porquê de tudo isso, meu amigo? O novo comandante está chegando Senhor Você fica aqui, Maria Ah, mas não temos preguedo Mas teremos Todos farão um brinde E um novo comandante Prepare-se Bem, aí vem ele Capitão Melendez As suas ordens, senhor magistrado Capitão Melendez Nosso povoado é pequeno Mas somos sinceros Seja bem-vindo a Los Angeles Senhores Eu o agradeço pelas boas-vindas E me esforçarei para merecer Neste povoado A lei e a ordem prevalecerão Com igualdade e justiça para todos É, Bernardo Sejam pobres Sejam ricos Paz e tranquilidade Todos devem ser tratados igualmente E adeus, Zorro E sob o meu comando Bom, como um homem assim Quem precisa do Zorro? Sua defesa da lei e da ordem Parece ser um bom comandante Não é igual a um O último é bom gambar Sim Você acha que ele é mesmo um bom comandante? Não permitirei que pessoas Que não sentem sejam prejudicadas Assim como existem bons e maus gambares E estarei sempre disposto Não, Bernardo Zorro está morto Agora sou livre para fazer o que quiser Talvez eu me case O que acha? E serei também sempre sincero no cumprimento de meu dever Fiquem sossegados quanto ao futuro deste povoado O vice-rei em pessoa me recomendou Ser intransigente, rigoroso Fazer com que a população não esqueça Que dia virá em que Los Angeles crescerá e progredirá E qualquer um Comandante O que está fazendo aqui? Nada Foi este homem Foi este homem Soldados prendam ele Josafó, não é possível A arma acabou de disparar Penda-no Sim, excelência Por que fez isso, Josafó? Ele parecia um bom homem É Talvez tenha razão Talvez não acabemos com o Zorro Por enquanto Agora lembre-se Você não me viu descendo a escada, está entendendo? Mãe, e Josafó? Por que se importa com ele? Zorro virá resgatá-lo Ele é amigo dos pobres, não é? Como pode ter certeza de que ele virá? Aonde você está indo? Eu acho melhor contar tudo o senhor magistrado Senhorita, por favor, me escute Depois, se ainda desejar falar com o magistrado Eu não o impedirei Viu coisas estranhas hoje? Coisas que ainda não entende? Você as questionaria Se soubesse que foi o Zorro? É claro que não Porque tudo que o Zorro faz é correto Não é mesmo o senhor Esteban? Eu tenho outro nome, senhorita Não consegue adivinhar qual é? Alguns homens já tentaram ver meu rosto Ninguém teve sucesso Só a senhorita Conhece o homem que usa máscara Senhorita Olhe bem para mim Não se confunda pela barba Olhe em meus olhos Zorro Zorro As suas ordens, senhorita Ah, não Vou avisando, índio Não vai conseguir sendo tão teimoso Me diga por que tirou Conheço esse truque Não vai me convencer com seu olhar perdido Por favor, excelência Posso dizer uma coisa? Diga Talvez ele não saiba por que Ele não é como o senhor e eu, excelência Não é tão inteligente assim Em seu caso, sargento Eu não vejo diferença nenhuma Obrigado Eu fiz o que pude, Josopar Ele é um homem difícil de se convencer Puxa O magistrado é tão difícil assim? É Bem, é melhor do que ter o capitão Monastário por perto Capitão Monastário? Ele cerraria os punhos e me chamaria de imbecil E quando me virasse, ele me daria um chute Foi uma época maravilhosa Sargento, eu pensei uma coisa Pensou? E que tipo de coisa? Por que, Josopar, não deu motivos para ter matado o comandante? Não seria porque não foi ele quem o matou? Mas nós o vimos Ou quase Não o vimos Alguém pode ter colocado aquela arma na mão dele Uma excelente ideia, Dom Diego Mas como provaremos isso para o magistrado? Encontrando o verdadeiro culpado Outra excelente ideia Encontraremos o homem que atirou e provaremos que Josopar é inocente Mas como acharemos o homem que atirou, Dom Diego? E então, como eu planejei A bela mocinha pensou que eu era o Zorro Acho que ia agir brilhantemente, não? Esteban, você é um idiota perigoso Teve uma testemunha que pode estragar tudo e a deixou livre Está bem E o que devia ter feito? Eu a teria matado Uma mocinha tão linda assim? Hum, talvez você Mas não, Esteban Rojas Aliás, o que você está preocupado? Sim Ela preferia morrer até dizer uma palavra contra o Zorro E ela pensa que eu sou o Zorro Bem, qual é o problema? O sargento e Diego de la Vega estão interrogando todos na pousada Diego está com essa mocinha agora E sem dúvida perguntará tudo o que ela viu e ouviu Vai descobrir exatamente o que ela disse E livre-se dela Você não foi até a porta dar uma olhada? Não ficou curiosa? Não, eu não me importo muito, Dom Diego Tudo está muito bem Muito bem? Com Josafá preso como assassino? Assim que escurecer, Zorro voltará e soltará Josafá O que quer dizer com... Voltará? Não se preocupe com isso Maria Preciso de você lá atrás, rodem pressa Sim, senhor E volte logo, tenho mais perguntas para lhe fazer O senhor faz muitas perguntas, Dom Diego Siga Maria, certifique-se de que ela volta Por favor, traga até aqui Sim, senhor Imagino que por eu não ser um cavaleiro e ser apenas um cocheiro Não mereça ser servido Ah, não, senhor Não é nada disso Eu não sabia que estava aqui Sim, senhor Não, senhor Não é nada disso Ah, e o que você quer? Responda. Ele é surdo, Mônio. Pode deixar ele. Mas ele pode vir. Dom Diego, eu soube de uma coisa muito importante. Conhece o Dom Pablo? Ele estava no outro lado da praça quando deram o tiro. Parecia vir lá do alto. Mas Mariano Gregário estava perto da pousada e ouviu claramente o tiro. Infelizmente, Mariano Gregário escuta muito mal, porque ele é quase tão surdo como o Bernardo. Isso é verdade. Dom Diego, mas já é alguma coisa, não é? Sim, certamente alguma coisa. Sargento, queira me dar licença? É claro. Mariano Gregário escuta muito mal. Não. Bernardo, o que estava fazendo ali? Está com dor de cabeça? Eu sinto muito pela dor de cabeça, mas o que fazia ali? Ah, alguém bateu em sua cabeça. Um chicote. Ah, o cocheiro bateu em você. Sim. Esteban Rojas. Ah. Maria. Bateram nela também? Eles a levaram. Eles a puseram na carruagem e a levaram. Mas isso é muito importante. Por que você não me disse logo, Bernardo? Darei suas lembranças a Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Perdoe-me, senhorita, eu geralmente salvo uma dama de sua carruagem com mais elegância. O senhor não é Esteban Rojas? Deveria ser. Aquele homem horrível. Ele me disse que era o Zorro e que só matou o comandante porque o comandante era um homem muito mal. Um momento, senhorita. Então foi Esteban Rojas quem matou o comandante. Mas ele disse que era o Zorro e que ia tirar o pobre Josafá da prisão. Ele não vai tirar Josafá da prisão. A senhorita, sim. Tudo o que tem a fazer é dizer ao Sargento Garcia... Qual é o problema, senhorita? Está doente? Ele não era o Zorro, então... O senhor é o Zorro? Sim, eu sou o Zorro. Ah, não! É isso, Tornado. Esse é o problema das mulheres. Elas têm certos hábitos femininos bem peculiares. Calma, calma. Agora. O que é que está acontecendo? Todas! Soldados! Os cavalos! Cuide dela, Sargento. Ela tem muito a dizer. Atrás dele! Atrás dele! Soldados! Aos cavalos! Atrás dele! Vamos! Vamos! Mas não podem prendê-lo. Ele é um homem maravilhoso. Não se preocupe, garotinha. Eles não o pegarão. Não, senhor Sargento Garcia? Não se preocupe, garotinha. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem são eles? E por que a pena de águia? Ah, eu não sei ainda. Mas algo profundamente sinistro. Algo que parece ser uma sombra negra sobre o futuro de todos nós. E pode significar a necessidade do... Ah, é. So. Música Música A espada não falhará Só ajuda a precisar Música García, o acusado Distribuição Mega Filmes Versão Brasileira Herbert Richards Música Música Não, comandante, não foi minha culpa Música 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 Sargento García Música 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 Se vier a estrada perto do desfiladeiro Cauenga amanhã à noite sozinho, eu me entregarei ao senhor Zorro Eu me entregarei ao senhor Zorro Sem problemas, como planejamos? Sim, Gomes Agora dependemos do sargento Gordo Ele é ambicioso e idiota e fará exatamente como nós planejamos Ir amanhã à noite sozinho Entra, entra, por favor Oh, Dom Diego Entre Eu vim lhe dar os parabéns Por quê? Pela sua nova sala Oh, não, Dom Diego Eu só estava sentado aqui até o novo comandante chegar É uma pena As acomodações aqui são muito melhores Eu posso tocar um pouco? Dom Diego Estou preocupado com uma coisa Com o quê? Bem Se um certo sargento fosse capturar um certo fora da lei e o prendesse na cadeia Quer dizer, se o sargento Garcia capturasse o Zorro Sim, Dom Diego, mas por favor, não adivinhe o que eu quero dizer Deixe-me explicar a minha maneira Teria uma medalha de verdade em seu peito E sem dúvida o senhor seria promovido O senhor acha que me tornaria o novo comandante de Los Angeles? Talvez? Comandante de Los Angeles Comandante de Los Angeles Comandante de Los Angeles Sgt. Garcia Amigo, I see Your muscles are mighty and strong A great comandante You surely would be But that's not the end of my song A great comandante A man of renown With an air of distinction and style The wicked will pale at the side of your frown And the good will rejoice at your smile A good comandante With splendid mustache And a devilish gleam in your eye The ladies will thrill at your glitter and dash And swoon as they watch you go by And your comandante And your comandante Ride a white horse As fast as an eagle in fly And you will chase Zorro And catch him of course While everyone cheers with delight So Zorro is brought to a horrible end Why are heroes so caring and strong Our new comandante Garcia My friend And that is the end of my song And that is the end of my song I will continue to see you Now, I will be prepared Now, I will be prepared Well, I will be prepared Well, I will be prepared Now, I will be prepared O senhor quer encontrar o Zorro? Não está querendo que ele se entregue? Sim, foi por isso que eu vim, para que ele se entregasse a mim. O senhor só pode encontrar o Zorro desarmado. Pode pegá-la quando for embora. Sobre a rendição, discutiremos os termos. Eu insisto que será incondicional. Entendeu? Incondicional. Por favor, pode discutir com o próprio Zorro. Siga direto pela trilha, três quilômetros, até chegar à pilha de rochas. E lá outra voz lhe dirá que caminho deve seguir. Sou o sargento Garcia, já cheguei. Tem alguém aí que possa me levar ao Zorro? Por favor, eu deixei minha espada lá atrás. O homem disse que haveria alguém aqui para me orientar. O senhor é o senhor. Senhor magistrado! Bosco o médico. O que aconteceu, senhor? No desfiladeiro. Fui roubado, agredido. E quase morri. Quem é o senhor? Veja no bolso. Ele é o mensageiro do rei vindo de Monte Rei Estava trazendo o pagamento da guarnição Nosso pagamento, mas... Quem foi que roubou? Vamos achar quem roubou Fica quieto Como ficar quieto? Não recebemos há vários meses Quem roubou o senhor? Foi o Zorro? O Zorro? Não, soldado Eu fui roubado e agredido por um de vocês O homem que roubou o seu pagamento é um de seus soldados Não, não foi ele Não É muito baixo Não Mais alto Não Não, não foi ele Não foi esse aí Não Tem certeza que pode reconhecer o homem? Se fosse agredido com boia, o senhor não o reconheceria Olha, meu amigo Eu sei que não temos a melhor guarnição do exército espanhol Mas eles jamais roubariam o seu próprio pagamento Disse o que aconteceu, é tudo o que eu sei Tem certeza de que foi um soldado? Não pode ter se enganado quanto ao uniforme Estava escuro? Se é o que o senhor acha, veja a minha sacola Ele a quebrou em mim Eu a trouxe para servir como prova Abra esse portão Quem mandou fechar? O que acontece quando não estou cuidando de tudo? Às vezes eu acho que... Bom dia, excelência Sargento, onde está a sua espada? Bem, eu... É aquela? Sim, obrigado, excelência Mas está quebrado? Como foi que quebrou? Quebrou quando o senhor roubou o mensageiro do reino Desfiladeiro Cauenga É uma boa espada É uma pena mesmo Roubou o mensageiro do reino? Eu? Não pode ser verdade, excelência Só um instante, Dom Diego É aquele homem? É aquele nesse Prendam-no Mas eu não roubei Eu mandei que o prendessem Quem está no comando aqui? Eu estou... Mas o senhor é o acusado Mas eu sou o comandante Reponha na cela número um E reforça, vigilante Acho que sou um homem perigoso Eu vi o senhor ontem à noite Saindo escondido para o desfiladeiro Queria saber o que o senhor ia fazer Sim Eu também queria Muito bem, prisioneiro O que aconteceu? Bem, eu esperei mais E fiquei esperando mais ainda E nada aconteceu Então eu voltei Então espera que acreditemos Nessa história absurda Não, excelência Não espera que acreditemos? Eu adoraria Mas também não acredito No que estou lhes contando Alega que não sabia que o mensageiro Estava vindo com o dinheiro Estava vindo com o dinheiro? Sim, eu não sabia Como poderia sair para roubá-lo? Maria Crespo Pode vir à frente Há duas noites A senhorita serviu o prisioneiro na taverna? Sim E ele disse que o mensageiro do rei Que viria de Monterrey Trazendo o pagamento dele E que esperava o mensageiro Para ontem à noite? Sim, ele disse Excelência Como amigo do prisioneiro Eu gostaria de fazer Uma pergunta a Maria Em respeito aos de La Vega Eu o permitirei Maria Foi a primeira vez Que o sargento disse Que esperava o mensageiro Vir com pagamento A qualquer momento? Ah não, Don Diego Toda vez que eu perguntava Sobre a conta Ele dizia a mesma coisa Quantas vezes ele disse isso No ano passado? Talvez umas cem Ou duzentas vezes Oh não, Maria Disse algumas vezes Mas não tantas Maria, é muito importante Que você... Bom, Diego Isso está fora de questão E não serve para nada Nesse caso A acusação é das mais sérias Conhecidas em nossas leis Assaltar o mensageiro do rei Numa estrada do rei Depois de ouvir os depoimentos Eu creio que cheguei A uma sentença conclusiva Prisioneiro É meu dever dar a você A sentença que a lei determina E essa sentença é A morte Não, Don Diego Só há uma possibilidade para mim Mesmo assim é impossível E qual é? Zorro Zorro? Zorro? E eu sei que é inocente Deve haver um jeito de provar isso Eu espero que sim Tudo bem Foi enganado no desfiladeiro Sim Eles o enganaram Tomando sua espada Para que assim o incriminasse Sim, mas Por favor, Don Diego Fale baixo Foram eles que roubaram o mensageiro E puseram a culpa no senhor Sim Mas por que o mensageiro Pensa que foi o senhor? Achar um homem que fosse parecido com o senhor? Oh, não, Don Diego No mundo inteiro Só existe uma pessoa como eu É meu primo de Monterrey Tem um primo parecido com o senhor? O senhor nem saberia distinguir A não ser por uma coisinha É magro como um palito Então é isso Como pode ter se confundido Na identificação? A menos A menos o que, Don Diego? Que não haja um engano na identificação Eu não estou entendendo A menos que tudo seja um plano E o mensageiro faça a parte Ainda não estou entendendo O pobre homem quase foi morto Mas como sabe disso? Qualquer um pode se fingir de ferido Colocar faixas no corpo Talvez nem tenha sido atacado Talvez Prisioneiro É meu dever informar Que a sentença será executada Amanhã ao amanhecer Ao amanhecer? Mas eu durmo até tarde Excelência Eu soube que o mensageiro Está em sua casa Eu gostaria de fazer Algumas perguntas a ele Ele não está mais em minha casa Ele voltou para Monterrey Ele já voltou? Ele já voltou? Por que? Eu pensei que ele estivesse seriamente ferido Ele estava seriamente ferido Mas tinha ordens para voltar imediatamente E é o que está fazendo Excelência Em nome da justiça Eu peço que a execução seja adiada por 24 horas Em nome da justiça? O senhor, Don Diego Eu sou o magistrado do rei E sou a justiça nessa cidade E o senhor Don Diego Pelo que eu sei É um jovem ocioso Que nunca se preocupou com nada Além de suas roupas Ou de tocar seu violão A sentença será executada amanhã Assim que amanhecer Está vendo, Don Diego? Eu não devia desejar me tornar comandante Meu amigo Eu acredito que dois mais dois Começam a ser quatro Eu fico muito feliz, Don Diego Tenha calma Alguma coisa acontecerá É claro que vai acontecer Amanhã de manhã Assim que eu só nascer Não, não é isso Olha Eu não posso falar mais Não desista Não, eu não desistirei Estarei esperando Aqui mesmo Só há uma chance E depende do Zorro Achar esse mensageiro E trazê-lo de volta Reze para que eu encontre a tempo Achar esse mensageiro A CIDADE NO BRASIL 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 Vem... A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai ser tão fácil assim. Ouviu o que eu disse? Afaste os cavalos. Acalme-se, seu idiota. Eu estou avisando. Eu mandei o senhor se acalmar. Vamos! Velho idiota. Velho idiota. Muito bem, coletor. Quero ver esses documentos. Autorização dada pelo rei. Há bastante carne nos seus ossos para os abutres comerem. E eu não vou errar este tio. Vê logo a ele, tio. Ou ele pode atirar contra nós dois. Venha comigo, Domingo. Espere. Você vai para a missão e esperará notícias nossas. Você, rapaz, pegue os documentos. Seu sobrinho ficará conosco. E se disser uma só palavra ao padre ou a qualquer pessoa sobre o que aconteceu, não verá mais o seu sobrinho vivo. Vivo. Vá, tio. Vá enquanto pode. Não se preocupe comigo. É melhor obedecer ou acharemos uma maneira fácil de matá-lo. Matar os dois. O velho idiota não vai dizer nada. Afinal, sou o sobrinho favorito. Isso demonstra que ele é mesmo idiota. Muito bem, coletor de impostos. Sua licença para extorquir os pobres. Um imposto bem alto, senhor. Isso não o tornará popular. Mas os coletores de impostos não costumam ser populares mesmo, né? Estão prontos para começar o tambor. Angares. Avança. Avança de novo. De novo. Está bom. Agora faça a mesma coisa, só que desta vez contra-ataque. Excelente. Angares. Avança. Avança de novo. Muito bem. Agora, muita atenção. Mantenha a guarda, mas quero que ataque. Isso. De novo. Está vendo? Você não está me alcançando. Tem que vir com vontade. Vamos fazer tudo de novo. Ataque. Isso. Excelente. Logo será um dos melhores. Vamos tentar com o cavalo agora. Ora, como vai me ajudar como zorro se não montar como zorro? Bernardo, preste atenção nisso. Agora é sua vez. Você cometeu um pequeno erro, meu amigo. Você montou do lado errado. Agora, tente de novo. É, vai lá. Bom dia, senhor. Olá, Maria. Doa ao seu criado uma cadeira na cozinha? Não, eu acho que ele prefere ficar. Ele não pretende sentar durante toda a tarde. Está bem. Venha comigo. O que é isso? Eu acho que estão prendendo alguém. Sinto muito. Terá que vir comigo. Sargento, o senhor não entende. É o meu irmão. Leandro, o que é que é? Solta em ele. Queria esmalte de ser uma dele. Senhorita, eu já vi. Maria, eu metanito, por favor, deixa que eu resolvo. Espera um instante. Não pode tratar assim o comandante. Dom Diego, mande soltar em ele. O que é que você fez, Eusébio? Ele não quer pagar impostos. O magistrado mandou prendê-lo. Eu não quero pagar? Eu não tenho como pagar. Viu? Ele não tem como pagar. Deixem-lhe ir. Escute, Maria. Você precisa se acalmar. O sargento só está fazendo o trabalho dele. Obrigado, Dom Diego. Vai se comportar? Sim, Dom Diego. Muito bem. Pode levá-lo. Venha comigo, sim. Está vendo, Maria? Existem impostos e pessoas que não podem pagá-los. Eu sei, Dom Diego, mas ele é meu irmão. Eu sei. E vou ver o que posso fazer por ele. Obrigada, Dom Diego. Obrigada. Este foi o último. Até o senhor superar alguém, não poderei prender mais ninguém. Deseja que eu diga ao magistrado que se recusa a obedecer ordens? Não, senhor. Eu não me recuso. Foi só que eu pensei... Bem, a cadeia está muito cheia. Mas jamais fui pago para pensar. Eu sou pago apenas para obedecer. Quantas pessoas na cadeia? Só porque não pagaram os impostos? Sim, Dom Diego. Jamais cobraram um imposto como esse. Eusébio, quanto era seu imposto? Sessenta e cinco pesos. Sessenta e cinco pesos? O que eles querem que eu faça? Que venda o gado que tenho? E a casa que construí sozinho? E que vá trabalhar para o outro homem? Que eu deixe minha esposa e meus filhos sem comida, só para pagar esse imposto? Mas, Eusébio, se não tinha dinheiro, por que não procurou meu pai ou a minha? Um homem de verdade precisa ter seu próprio valor. Ou não é um homem? Trazento Garcia! Tire esse jovem de perto da cadeia ou prenda-o! Ele está incitando os outros prisioneiros! Oh, não, senhor! Este não é um jovem! Isto é... Ele é Dom Diego, filho de Dom Alejandro de la Vega. Ah! Um momento, senhor! O senhor disse que eu estou incitando os prisioneiros? Sim! Ora, é como dizer que a coruja é culpada pela escuridão, só porque aparece depois que o sol se põe. Se não tiver mais nada a fazer aqui, senhor, eu sugiro que vá embora! E rápido! Ora, mas eu tenho o que fazer aqui! Eu vim pagar o imposto por Eusébio Crespo. Sessenta e cinco pesos, não é isso? Ora, mas que situação! É melhor eu pagar por todos! Não é tão fácil assim, meu amigo! Qual é o problema? O senhor cobra os impostos em dinheiro, e eu tenho dinheiro para pagar. O que quer além disso? É tarde demais. Estão sendo punidos por se recusarem a pagar os impostos do rei. Não serão punidos se jovens ricos como o senhor pagarem por eles. Bom, dinheiro é dinheiro, e eu nunca vi um coletor de impostos recusar dinheiro. Está vendo agora! Eu sinto muito, Dom Diego. Já estava quase abrindo as celas para soltar todos. Sargento, Quem foi que deu a ordem para pôr esses homens na cadeia? O magistrado. O coletor de impostos só disse a ele quem não queria pagar o imposto. Então foi o magistrado quem mandou prendê-los. Sim. Então por que estou aqui perdendo meu tempo falando com o senhor? Não sei, Dom Diego. Por quê? 21, 22. Então está certo? 22 homens. Sim. E se conseguiremos mais? Então eu comprarei pelo mesmo preço. Excelência. Podemos conversar um instante? Parece preocupado, Dom Diego. Está com algum problema? É sobre os homens que estão na cadeia. Ah, sim. Os homens que se recusaram a pagar o imposto. Este é o senhor Vázquez. Ele é de Sonora. As suas ordens, senhor. O senhor de la Vega é um dos nossos cidadãos mais respeitáveis. Excelência. Eu falei com o coletor e me ofereci para pagar pelos que estão presos. Ah, muita gentileza sua, Dom Diego. Só que é uma pena. Está cinco minutos atrasado. Como assim, cinco minutos atrasado? O senhor sabe que os homens que se recusam a pagar os impostos representam um prejuízo ao rei. E é dever de seus servos recompensá-lo pelos prejuízos da maneira que puderem. O que está querendo me dizer? Acontece que o senhor Vázquez veio contratar mão de obra. Os homens que estão na cadeia foram cedidos a ele como peões. Amanhã de manhã eles partirão para as minas de Sonora. E isso o senhor não pode mudar. Senhores, eu não posso... Espere um instante, espere um instante. Talvez tenha dois ou três que não sejam tão bons trabalhadores. Que tal se ficasse com eles por dois anos? Terei sorte se eles viverem um ano. Até os mais fortes não duram muito naquelas minas. Está bem. Cinquenta pesos por moraga e carrilho e cinquenta e cinco pelo resto. Muito bem. O que é isso? Sargento Garcia! Sargento Garcia! Sim, senhor. Mande parar com essa cantoria. Pois não, senhor. Por favor, escutem, escutem. Vocês estão incomodando o nosso bom coletor de impostos. Já chega de cantar, por favor. O que posso fazer, senhor? Eu já pedi, mas eles não querem parar. Ah! Acho que eu não vou pagar agora. Imagino que o Zorro ajude-os a fugir. Aí eu não terei dinheiro, não terei peões. E quando nos pagará? Sim. Quando? Amanhã todos vocês virão conosco até o destiladeiro onde é seguro. Se Zorro não interferir até lá, então eu pagarei. Aqueles pobres homens pensam mesmo que Zorro pode vir salvá-los. Verdade? Dom Diego, quero ouvir uma coisa muito perversa. Fale. Eu espero também. Ah, não. Você também. Mas você não sabe que Zorro luta apenas contra bandidos e tiranos? Ele não pode lutar contratos legais de seu próprio governo. Gostando ou não, é legal explorar o trabalho de homens que estejam presos e mandá-los para as minas. Boa noite, senhor coletor de impostos. Diga-me uma coisa, Bernardo. Por que o vice-rei nomeou um homem assim como coletor de impostos? E por que ele impõe um imposto tão injusto? Um momento. Como sabemos que foi o vice-rei? Aquele homem é muito íntimo de nosso amigo magistrado. Supondo que ele... Isso mesmo, Bernardo. Esse ordinário usa a pena de águia para assinar. Supondo que seja um deles. Espere aqui. Senhor. Você de novo, Dela Vega. Não tenho nada a dizer. Eu gostaria de verificar os impostos de minha família. Não vejo motivo algum para discutir isso. O senhor se importa em examinar o imposto que pagamos há alguns meses? É completamente irrelevante, mas olharei. Aqui está. Ah, repare nisto. Nosso imposto é o dobro do cobrado ao sotelo. E aqui, estamos pagando imposto pelo gado que já havia sido taxado. Vocês pagaram esse imposto uma só vez, sem dúvida. É exorbitante. Tem certeza de que não há um engano? Eu não sei, Dela Vega. Posso ter me enganado, talvez. Eu aposto que sim. Eu peço desculpa, senhor. Estou vendo. O imposto realmente foi pago. Então não devemos nada. Não. Eu notei que reparou em minha pena de águia. Um velho índio me deu. Ele me pediu para andar com ela para dar sorte. E ele estava certo. Jamais ganhei uma questão com um coletor de impostos. Boa noite, senhor. Você será atendido, Bernardo. Zorro atacará esta noite. O bandido do Zorro não apareceu ainda? Nenhum sinal dele. É isso que ele está querendo. O que, sargento? Nada. Nadinha mesmo. Me diz uma coisa. Por que o senhor sempre age tão misteriosamente? Não estou agindo misteriosamente. Estou agindo naturalmente. Vocês, soldados, vão dormir. Obrigado, sargento. Você não cabe. E eu vou ficar aqui sozinho de guarda? Sim. Nossa cadeia está cheia e com muitos presos. Eu não quero um guarda que atire na primeira sombra que vira. É, isso seria perigoso, sargento. E alguém poderia se machucar. Exatamente. Agora, se vir uma sombra negra rondando pelo quartel, você não deve atirar. Ou deve? Não, sargento, eu não daria nenhum tiro. Era o que eu queria saber. Boa noite, cabo. É. Ô, sargento, onde é que o senhor vai? Só vou caminhar um pouco. E por que quer caminhar a esta hora da noite? Bom, não conseguia dormir. O ar noturno vai lhe fazer bem. O ar noturno vai lhe fazer bem. Nós precisamos ser mais cuidados. Não podemos deixar nenhum vestígio, isso não é que é lento? Olha. Zorro! Soldados, rápido! Soldados, rápido! Soldados, alerta! Cessem fogo! Sargento Garcia, o que está fazendo com essa roupa ridícula? Como sabe que sou eu, excelência? Eu estou com máscara. Eu perguntei o que está fazendo. Eu só estava verificando a segurança, excelência. Eu disse a mim mesmo. O único meio de saber como me proteger de zorro é ver o que aconteceria se zorro estivesse aqui. Então eu me ofereci para fazer o papel de zorro e aqui estou. Como está vendo? Sargento, você é um idiota! A partir desse momento, até os prisioneiros partirem de manhã, todos os homens desta guarnição estarão de serviço. E quanto a você, sargento, eu recomendarei ao governador que transfira você para uma posição de menos responsabilidade no deserto indígena. Sim, excelência. Soldados em forma! O que eu podia fazer? Dúzias de zorros não teriam a menor chance depois da atrapalhada do nosso amigo gordo? Qual é o seu problema agora? Eu já disse que não há nada que eu possa fazer. Está bem. Talvez eu possa fazer assim. Amanhã? Amanhã? Como a ajudazinha? Jamais acreditarei no zorro de novo. Veja, lá estão eles. Sete homens armados. São muitos até para o zorro. É isso, meu amigo. Este é o dia em que você me ajudará. Sim, como os ouve. O que houve? Não passaremos daqui. Mas deveríamos atravessar o destiladeiro. Não iremos em frente. E queremos o nosso dinheiro. Conte se não confia em mim. Eu não confio em você. Está pagando pouco por vinte homens. Zorro vale duas vezes mais vivo ou morto. Atrás dele! É a sua vez. Louvai-o! É isso. Está pagando pouco por si. Ah! É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém está fazendo de tudo para espalhar a miséria e o sofrimento. E nosso dever é descobrir quem e porquê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL